Seis horas e cinquenta e dois minutos e olha no fim de semana teve programação especial em Manaus sobre a importância da amamentação com leite materno que segundo a Organização Mundial da Saúde deve ser exclusiva nos seis primeiros meses de vida do bebê. A gente mostrou isso na semana passada aqui no Seis Horas Notícias. Vamos ver como foi. A programação que faz parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno é promovida pelo coletivo Mães Baré e neste ano contou com a participação de outros movimentos maternos, além das secretarias estadual e municipal de saúde. Nossas maternidades estão envolvidas no sentido da conscientização social sobre o processo de amamentação. Nós estamos aqui com várias maternidades, inclusive com as mães fazendo essa divulgação do que é o ato de amamentar. Fernanda é mãe do pequeno Miguel de três meses. Ela está à frente da organização do evento pela primeira vez e falou sobre o significado da amamentação para a sociedade como um todo. Mobilizar a sociedade civil, primeiro, para desmitificar a questão da amamentação, segundo, promover incentivo para que todas as pessoas como componente da sociedade se impliquem com a amamentação. Já para a greciana, de 20 anos, mãe da pequena Isi, de três meses, o evento é de suma importância porque as mamães ainda enfrentam preconceito por amamentarem público. Eu acho importante para influenciar outras mães participarem porque tem muita gente que não sabe o que tem, não divulgam tanto e ajudam a empoderar as mães a participarem. Olha, nós temos mostrado aqui no Seis Horas Notícias várias denúncias sobre a situação dos animais que ficaram aí no extinto Tropical Hotel, fechado por conta de uma dívida milionária com a empresa Amazonas Energia. Pois é, agora o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas notificou os responsáveis pelo Tropical Hotel para que eles apresentem em até cinco dias um documento garantindo a segurança técnica e também a alimentação aí para mais de 200 animais silvestres que estão nesse espaço. Até lá, as visitas ao zoológico do Tropical estão suspensas. O fechamento do hotel repercutiu nas redes sociais. Logo, surgiram boatos de que os animais do zoológico estariam sendo maltratados. Por causa da falta de comida para as espécies, ONGs de proteção aos animais pediram doações. A notícia chamou a atenção de autoridades de outros países. A situação tomou proporções já ultrapassando o nível nacional. Nós recebemos inclusive ligações da Bélgica, de outros países, querendo entrar na ação de ajuda dos animais do Tropical Hotel. Nesta sexta-feira, órgãos de fiscalização visitaram o hotel e não encontraram nenhuma irregularidade. Eles estão dentro das condições legais, dentro das condições de que os animais têm que ter dentro de um zoológico, eles estão dentro de condições adequadas. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas notificou o Tropical Hotel, que deve apresentar em até cinco dias, um documento garantindo a segurança técnica e alimentação para os mais de 200 animais silvestres que existem no espaço. No próximo dia 12, será realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para discutir o assunto. Após a apresentação deste documento, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas vai avaliar se há ou não necessidade de transferir esses animais para outras unidades de preservação aqui do Amazonas ou até mesmo para zoológicos de outros estados do país. O zoológico vai fechar, eles vão fechar, vão encerrar as atividades aqui e vão destinar esses animais para outro lugar. É uma possibilidade. Agora sim, aqui no Amazonas, o CETAS, o SIGS e o IBAMA não têm condições de receber mais animais porque já trabalham em condições precárias. As visitas ao zoológico seguem suspensas. Caso o hotel não tenha condições adequadas de manter os animais, pode ser necessário um plano que defina a destinação dos animais. Nesse caso, as atividades teriam que ser encerradas em até 15 dias. Olha, em Santo Antônio do Içai, Tonantins, uma operação apreende 13 toneladas e meio de pescado. Vamos ao vivo agora às 6h56 com a Bárbara para falar sobre esse assunto. Olá, Bárbara. Nesse mês, Mariana, foram dois homens presos. A polícia só desconfiou porque eles estavam em uma embarcação e eles tentaram desviar da fiscalização. Então, ao abordarem aí essa embarcação, constataram que tinha aí esses mais de 13 toneladas de pescado ilegal. Todo esse pescado aí foi doado para a defesa civil do município e os dois homens encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Volto com você, Mariana. Obrigada pelas informações ao vivo, Bárbara. Agora eu falo de futebol porque o Manaus enfrentou no último sábado o Jacuipense da Bahia na Arena da Amazônia na final do Campeonato Brasileiro Série D. Olha, o time amazonense levou a melhor, viu? Os dois times entraram em campo sob os olhares de mais de 15 mil torcedores que estavam muito animados para o jogo. Logo no primeiro tempo, uma trombada leva o jogador Kaique do Jacuipense ao chão. O Manaus teve duas chances de fazer gol. Uma foi essa, mas os jogadores do time baiano atirou a bola para longe. Outra foi desse escanteio. Chance perdida porque a bola desviou nessa cabeçada. Teve cartão vermelho para o volante Nilson, do Jacuipense. Ele ficou inconformado com o árbitro. E o time do Manaus continuou a luta para ganhar o jogo porque se empatasse, a decisão iria para os pênaltis. Final do primeiro tempo, 0 a 0. No segundo tempo, os dois times entraram em campo para decidir quem seria o campeão. E a chance do gol surgiu com um pênalti. Manaus se preparou para fazer o gol, mas os ânimos estavam exaltados no campo. Assunto resolvido. O Hamilton vai lá e faz um golaço. E o placar termina assim. 1 para Manaus e 0 para o Jacuipense. Essa vitória leva o time amazonense para o final da Série D do Brasileirão. E vamos lotar essa arena da Amazônia. Agora eu volto a mostrar os meus telespectadores ao vivo. Mostra aí, produção, quem está com a gente. Jonathan do Santa Telvina. Um beijo para você, meu querido. O João do Centro. Pronto para ir para a escola comigo de fundo. Beleza. Joel do Mutirão. Beijo para você. A Ana, que linda, lá no João Paulo. Um beijo, princesa. O Iago do Jorge Teixeira, já com a gente também. O Daniel e a Ayla, lá no Coroado, ligadinhos no 6 Horas Notícias. A Tereza, lá de flores, comigo também de fundo. Eloá e Eloísa da Redenção, prontas para ir para a escola. E agora a gente vai com imagens ao vivo lá do Rio Negro. Agora são 6 horas e 59 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra novamente ao vivo aqui na sua TV em Tempo. Até lá. E agora a gente vai com a gente.